A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Está no ar, o PopBola. Informação em segundo lugar. Salve, rapaziada. Começando mais um PopBola aqui na TV Max, canal 525, 25 da NET e no nosso canal do YouTube também, o canal do PopBola. O canal não para de crescer, o canal não para de crescer. Então, deixe seu like, se inscreva aí, compartilhe. E nessa quarentena, recebendo mais um super convidado, nosso parceiro de longa data, o maior compositor. Cantor, sucesso, divulgador do Flamengo nas redes sociais. Tão nobre. Tudo bem, Dudu? Tranquilidade, meu pai. Estamos aí, sem cair, deitado, sem dormir. Graças a Deus, bem vestido. Bonita camisa, né, Dudu? Bonita camisa, né? Está com a camisa aí, Dudu? Não, a camisa está guardada. Deixa a camisa guardada, que já deu muito caô. Mas quando reabriu o Maracanã, eu já tenho meu terno para ele ver o Mangão jogar. Está certo. Rapaz, os caras fizeram uma confusão lá, né, Dudu? Te mandaram a camisa, não sabia de nada, saiu postando. A galera toda retuitou, re-instagrou, re-facebookou. É por aí, meu papai. Foi uma parada pessoal. Estou aqui segunda-feira, né? Aí, quando eu fiz a live aqui no domingo, fiz uma live aqui no domingo. Pô, graças a Deus, foi um grande sucesso. E aí, cara, quando eu chego, acordei tarde, né? Até dormi depois da live, aquela tensão toda. Fui dormir quase seis horas da manhã. Aí, quando eu acordei por volta de duas da tarde, três horas, eu vejo uma caixa enorme, né? Em cima da mesa, compadre. Aí, olhei e falei, pô, que negócio é isso aí? Aí, aquela coisa, né? Tu vai, veste para ver o que é, né? A gente escuta, de repente, sei lá. Uma caixa leve, né? Aí, quando eu abri a caixa, estava lá, meu papai. O manto. Falei, é isso aí, né, Leque? Tô até com a nota, agora que eu tô vendo aqui em cima da mesa, que é a nota fiscal do criança. Aí, né, compadre? Eu falei, pô, o manto. Vê se não tem um bilhetinho aí dentro, hein? Não, não tem não, cara. Por favor, segure até o dia tal. É, no final lá do... Lá, não tinha não. Letras pequenininhas, estavam escritas em cima da luz. Eu li até as letras miúdas, meu compadre. Quando o presente é bom, a gente tem que ficar ligado. A gente confia. Eu fui lá, de repente, deu um boleto para pagar a junta, tal coisa. Aí, eu falei, pô, meu compadre. Aí, eu fui lá, vi a parada. Falei, rapaz, camisa nova, Domingão, que maravilha. Aí, pô, não, falei, não vou postar na segunda-feira, porque eu estou postando agradecimento para os patrocinadores da live, que é uma coisa toda, né? Para não embolar o meio-campo. Aí, pô, terça-feira, pô, estou lá resolvendo um monte de coisa. Aí, foi, eu tive que ir no mercado aqui fazer uma compra. Aí, lembrei, falei, pô, vou postar o negócio do Flamengo agora. Aí, postei, era umas seis e poucas, né, compadre? Cara, aí, estou, pô, fazendo compra no mercado, né? Mói inocência. Mói inocência, bicho. Pô, 40 minutos depois que eu postei, toco o telefone, um amigo do Flamengo lá. Pô, Dudu, seguinte, pô, recebeu a camisa, né? Eu falei, pô, recebi, obrigado pelo presente. Pô, me sinto lisonjeado. Ele, pô, legal, mas precisava aí, pô, te pedir um favor. Fico até meio sem graça. Falei, foi, meu compadre. E a camisa só sai no dia 14. Teria como você tirar o post? Falei, tem, meu compadre. Mas, eu quero duas camisas, hein? Você não pensou. Pô, tô aí, tô aí, Dudu, tô aí. Você não pensou logo que ele ligou, você falou, porra, cara, não tem problema, eu faço uma foto, eu divulgo, já até fiz isso, já até fiz, tu não pensou que fosse isso não? Cara, eu vou te ser bem sincero, meu compadre. Tipo assim, eu, porra, sabe, eu fiquei tão, essa coisa, você fica tão aérea em relação a tudo, né? E é tanto presente, o Flamengo, né? O Flamengo, ele tem uma parada, é o seguinte, o Flamengo, assim, eu, sócio, sou sócio honorário do Flamengo. Cara, de vez em quando eu toco o telefone aqui, os caras, pô, vem aqui na gávea que tem uma camisa aqui pra você, sai um modelo novo da camisa, tem um casaco, tem um não sei o quê, é tanta coisa, né? E aí, quando chegou, eu falei, pô, já foi no automático, entendeu, compadre? E aí, eu falei, pô, meu velho, que situação. E chegou lá na Europa, né, Dudu? Chegou lá na Europa, né? Não, o detalhe é o seguinte, aí eu tirei o post, né? Só que quando eu fui tirar, antes de eu tirar o post, bicho, o meu WhatsApp já tava bombando de amigo meu perguntando se era verdade. Era muito novo. Eu falei pra rapaziada, um manto novo, o pessoal perguntando, mas é bonita? Eu falei, cara, a camisa é bonita. Não, porque com a camisa branca com o símbolo no meio, não sei o quê, eu falei, pô, mas a camisa é bonita, tem uns detalhezinhos assim, né? Pô, maneiro na camisa. É, uns escadinhos legais, assim. Aí a rapaziada, pô, mas aqui você tirou o negócio. Eu falei, não, aqui é o pessoal pediu pra tirar, bicho. Aí, quando eu olhei, já tava em trocentos perfis de Instagram, já tava na imprensa. Aí, daqui a pouco, meu filho chegou pra mim e falou, papai, o que que foi? Cara, tu tá na primeira página da Globo.com. Eu falei, eu? Aquela coisa toda. Ó, a notícia mais linda da Globo.com aqui é o negócio da camisa aqui, pai. Falei, aí, meu Deus do céu. Daqui a pouco, chegou um amigo da Inglaterra, mandou a matéria de um site inglês. Aí, já tá viralizando aí um meme aí que o cara fala que o Gabigol tá fora de forma. Eu meti uma barbinha, né, meu papai? Meti uma barbinha pra ficar diferente na 40, né? Faltou pintar o cabelo de prateado, de dourado. É brincadeira, mas postando bola, acho que isso aí mostra o quanto o Flamengo, a marca Flamengo, a marca que tá aí pelo mundo inteiro. Você acha que o Gabigol devia ser convocado pra seleção brasileira? Porque o Bruno Henrique foi, mas mal jogou lá com o Tite. Cara, eu acho que devia. Eu acho que devia, porque acho que o Gabriel tá fazendo, tá se mostrando um grande artilheiro. Ninguém é artilheiro de Libertadores, Campeonato Brasileiro, ganha bola de ouro. Ninguém faz isso à toa. Eu acho que ele tá se mostrando realmente um grande jogador. Acho que ele se encontrou no Flamengo, né? E eu acho que ele é merecedor de uma convocação. Acho que seria justo o Gabriel estar na seleção. Eu só não sei se o esquema do Tite beneficia muito o Gabigol, né? Ele não gosta. Ainda tem essa questão, cara. Tem essa questão que o Gabigol, na verdade, o JJ, ele arma um esquema pro Gabigol, né? Mas também tem uma outra questão no Gabigol, que a gente que vai ver os jogos lá, que acompanha, a gente vê que a movimentação dele é uma coisa absurda, né? E uma hora, ele e o Bruno Henrique, eles se movimentam de uma tal forma, daqui a pouco inverte o lado, e isso acaba quebrando muito, né? Quem tá marcando, né? Porque o cara pega, quando o cara pega o time de matada de bola, por exemplo, do Gabigol, né? Aí o cara já tá aqui no time do Gabigol, daqui a pouco vem o Bruno Henrique pro lado do cara. Quer dizer, isso arrebenta o cara que tá marcando, né, cara? Eu acho que a briga do Gabigol é com o Gabriel Jesus, que os dois na mesma posição e com as mesmas características. Cai um pouco pro lado, volta pra marcar, ajuda, tem uma movimentação ali na frente. Eu acho que a briga vai ser com ele mesmo. Sendo que o Gabriel Jesus, eu acho que ele é mais marcador e menos finalizador, eu acho que ele é menos decisivo do que o Gabigol. O Gabigol é um cara mais que tem mais que o gol pra ele, eu acho que é mais vertical. É mais vertical, é mais vertical. É, eu acho. Acho que a prova maior da verticalidade do Gabigol, né, a gente viu na final da Libertadores, cara. Aquilo ali é gol do cara que fica ali martelando, martelando, insistindo, brigando o tempo todo. Mas o lance todo é o seguinte, né? Ele não é aquele centroavante brigador somente. Ele é o centroavante que ele também tem uma técnica, né? Ele tem uma explosão física, tem uma arrancada. Eu, sinceramente, acho que o maior inimigo do Gabigol pra alcançar a seleção e pra alcançar um estrelato ainda maior no futebol é o próprio Gabigol, né? Temperamental, né, cara? Exato. Você vê que, por exemplo, é marcante. Tem até um vídeo que a torcedora do Flamengo mostra, que viralizou em WhatsApp também, que tem aquele momento da falta que ele para e fica calmo. Falando com ele mesmo, calma, não reclama, entendeu? Aí depois... Fazendo uma autoanálise ali naquele momento. Exato. Ele tem essa coisa, né? Porque também é muito complexo, né, cara? Você tá ali no campo ali, os nervos tão afundando a pele. É que nem quando a gente tá fazendo um show. A gente tá fazendo um show, pô. A gente vai pegar e falar pra algum músico que tá fazendo alguma... Tô tocando de uma maneira que não tá bacana. A gente não vai chegar pro cara e falar, pô, meu amigo, pô. Toca não sei o quê. Paz não sei o quê. Meu filhinho, vem cá. Não, não é assim. Não tem por favor, né? Não tem. Não tem por favor. É chegar, virar pra trás e, pô, larga aquele palavrão altão e vambora. É assim que é, bicho. E o Flamengo consegue favorecer no esquema o Gabigol, porque ainda tem o Pedro, que é aquele cara mais fixo, mais gelo baiano ali dentro da área. E não tem vaga, né? Que mais consegue facilitar o Gabigol sair da área, fazer o lateral de campo na velocidade, puxar o contrato. Se precisar, né? É, se precisar. Eu acho que o que acontece é o seguinte. O Flamengo, o JJ, o Seu Jorge, eu acho que ele fez uma coisa no Flamengo que é o seguinte. Ele montou o Flamengo pra uma temporada pesada, né? E aí, poxa, você colocou diversas alternativas, né? E isso, pô, você tá, às vezes, num jogo, porque o que que acontece? De uma maneira geral, o Flamengo, ano passado, né? O Flamengo veio, pô, depois que o Jorge Jesus chegou, veio fazendo um arrasto em todo mundo. Veio pegando todo mundo. E aí, o que que acontece? Quando o time é o time a ser batido, ele passa também a ser o time a ser estudado. Então, o que que acontece? Ele acabou fazendo, o Flamengo acabou fazendo contratações que permitem você mudar um esquema de jogo, você mudar um esquema de ataque, você, pô, mudar o seu meio de campo. Já pra esse ano, né? Que você fala, né? É, pra esse ano. Só que o que que acontece? Com essa questão da pandemia, praticamente, a gente já estaria agora no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. A gente estaria já falando aqui, se nós estivéssemos vivendo um ano normal, a gente já estaria, se Deus quiser, comemorando o título. Começou o Brasileiro, já tinha começado o Brasileiro. Eu tinha. A gente já estaria comemorando, se Deus quiser, ó. Se Deus ainda vai querer ainda. Mas, se Deus quiser, a gente estaria comemorando o título do Carioca. Acho que não. Há controvérsias, hein? Há muitas. Não sei. Não sei. Tem muito medo do time do Boa Vista, Dudu. Tá bem, Boa Vista. Futebol, futebol, não é assim, exato. E aí, gente, calma aí. Dudu, eu tenho duas perguntas pra você aqui, sobre o Gabigol, fazendo uma comparação. Você acha que em campo de idolatria, dentro do Flamengo, o Gabigol, como ídolo, não como jogador, como ídolo, ele já é mais ídolo que o seu parceiro Didico, Adriano? E outra pergunta, você acha que a imprensa bateu demais no Adriano? Talvez por isso ele tenha parado jogar ou não? É, primeiro falar aqui da questão do Gabigol com o Adriano, né? Cara, o Adriano, ele tem uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo, sabe? Eu acho que comparar o Adriano com o Gabigol, ainda não dá pra fazer uma comparação porque a história do Gabigol ainda tá sendo escrita, né? A história do Gabigol ainda tá sendo escrita. E o que que acontece? O Gabigol acabou sendo o herói, né? De um título, né? Que o Flamengo tinha verdadeira fixação desde 81. 81, o Flamengo foi campeão. Imagina, a gente ficou esse tempo todo sem... Passando por tanto problema na Libertadores. Acho que o Gabigol, ele... E o Jorge Jesus, né? Eu acho que eles tiveram essa importância. Enquanto o Gabigol ainda tá jogando, eu acho que o Gabigol ainda tem muita lenha pra queimar no Flamengo, entendeu? É moleque, 23 anos, né? A gente tá falando do garoto de 23 anos, cara. Que, tipo assim, o que que seria o certo? O certo seria agora o Gabigol tá arrebentando na Europa, entendeu? E aí ele veio pra cá, pro Flamengo, se ambientou de uma maneira fantástica, não somente com o Flamengo, mas também com a cidade do Rio de Janeiro. É o tipo do atleta que, pô, o flamenguista adora, entendeu? É o tipo do cara que, poxa, traz folclore pra emprego. Tem a cara do Flamengo. Tem a cara do Flamengo e traz aquela coisa folclórica, né? Eu não sei se vai concordar comigo, mas demais do que a torcida do Flamengo, e óbvio que é a torcida do Flamengo, mas a garotada, de uma maneira geral, criou uma paixão pelo Gabigol, que é uma coisa impressionante. Eu lembro de um jogo contra o Grêmio, porra, o Grêmio. O Grêmio tomou de cinco no Flamengo. Os moleques lá, a molecada do Grêmio, os garotos, apaixonados pelo Gabigol. Tiveram diversas paradas. Teve contra o Grêmio, teve contra o Inter. Teve um jogo fora. Acho que foi na Colômbia, não foi? Isso, sim. O Gabigol tem uma camisa. Mas será que isso não é um produto... Dudu, mas será que isso não é também muito um produto midiático? Porque a sensação que eu tenho é que o Adriano, ele tem um carisma, cara. O Adriano é aquele cara ali, né? O Gabigol também. Não, sim. Mas ele é... Eu sei, mas é aquele cara ali da favela, é aquele cara... Pô, o Adriano, cara, tu vê o Instagram dele, ele tá ali fazendo churrasqueira, churrasco na churrasqueira de tijolo e tal. É ele. Eu acho que o Gabigol tem, tudo bem, ele é um cara com carisma, mas é um negócio meio fabricado. Ou eu tô enganado? Cara, eu acho que o Gabigol é o seguinte. Logicamente, hoje nós vivemos num mundo onde a rede social, cara, ela tomou uma proporção assim gigantesca. E o Gabigol, com certeza, até pelo fato de ser jovem, é um atleta, entendeu? Que se adaptou à rede social. E aí ele sabe utilizar isso. Você vê, por exemplo, todo gol que ele fazia, que ele alcança, ele alcança assim um grande ícone do Flamengo, ele pega, ele vai, presta uma homenagem pro cara, faz uma postagem super bem feita. Cara, isso hoje em dia, antigamente você gastava o dinheiro com o assessor de imprensa. Hoje você tem que botar o assessor de imprensa, tem que botar o assessor de mídia social, tem que ter aquele cara, o trainee que vai treinar o cara pra fazer entrevista. É o mundo moderno, irmão. E não há demérito nisso, né? Não há demérito. Nenhum. Se você ver todos os grandes jogadores da atualidade, eles têm isso, cara. Por quê? Porque no final das contas, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, né? O Neymar ainda tem uma coisa que, tipo assim, o Neymar tem que dar meio que uma policiada no Neymar. Eu penso assim. Olha o Araújo. Hoje, feliz. Araújo está toalhado. Agora tem o prato cheio pra ele. Não, não. Porque o que acontece é o seguinte, o Neymar, às vezes, ele pega, ele posta coisas, entendeu? Que você vê que são coisas muito pessoais dele. Porque ele já está com aquela coisa ali. Então, quer dizer, a pessoa que trabalha fazendo essa assessoria de imprensa do Neymar, lógico, pro Neymar, postou um negocinho errado ali, deu um probleminha, que o probleminha vai ficar um ou dois dias ali, não vai nem aborrecer ele. Mas, de uma maneira geral, gera uma crisezinha. Entendeu? Tem que ter um cara pra gerenciar aquela crise ali. Tempo inteiro. Não é o caso do Gabriel. É bombeiro, né? Eu acho que faltou isso. Só voltando àquela pergunta que eu fiz. Faltou isso pro Adriano, alguém pra gerenciar ali, não a carreira dele, mas a comunicação dele com a imprensa e qual a parcela de culpa que a imprensa tem do Imperador não ter jogado mais tanto tempo em alto nível como ele poderia ter jogado. Mas, rapidamente, Dudu, o Adriano não tinha essa facilidade de mídia, não, Araújo. Ele não tinha Instagram, ele não tinha Zap na época dele. Mas ali tinha assessoria de imprensa, era outro tipo de comunicação que você tinha com a imprensa. É, mas eu vou te falar uma coisa. Tipo assim, cara, falar do Adriano, pra mim, que tem o privilégio de encontrar muito o Adriano e tem o privilégio também de conhecer a família, essa coisa toda. Cara, o Adriano, o problema do Adriano não foi a imprensa. Não foi? Não, o problema do Adriano foi um problema médio, entendeu? Lá naquela questão do tendão de Aquiles dele, entendeu? Aquilo ali impossibilitou a recuperação, aquela coisa, isso impossibilitou. E o Adriano tem uma outra questão que é a seguinte, né? O Adriano, a partir do momento que ele perde o pai, ele ficou meio... Deu a descacetada, né? É, não. É que ele ficou meio sem rumo, entendeu? Aí depois ele pegou, veio pro Flamengo, aí aquilo deu um ânimo pra ele. Ele foi campeão pelo Flamengo, isso deu um ânimo pra ele, né? E aí depois teve o problema do tendão de Aquiles dele, entendeu? Que eu convivo, né? A gente vê que realmente... Eu não sou médico, mas a gente vê que teve alguma coisa, tem uma coisinha antes de uma diferença, um tendão é diferente do outro, ele não consegue fazer certos movimentos, entendeu? Pô, ele é pesadão, né? E pro atleta é importante. Então, o que acontece? Eu acho que o problema do Adriano, porque o Adriano é o tipo do cara que é o seguinte, eu lembro uma vez que o Adriano não foi na entrega do prêmio do Campeonato Brasileiro, né? CBF, é. O prêmio era no Teatro João Caetano, coisa e tal, e aí o pessoal ficou até o final ali esperando ele e chegou na hora de dar o troféu, ele não estava, né? Ele não estava lá pra receber o troféu, ele não foi, né? Aí até o apresentador pegou, fez um comentário, aí depois eu encontrei com o Adriano, falei, pô, Didico, não, estava tranquilo. Ele é um cara que tipo assim, essas questões de empreende, tá nem aí, né? Ele não tá nem aí, a realidade é essa, ele não tá nem aí. Então, o Adriano, ele é um cara, cara, que é o seguinte, o cara pode chegar a falar mal do Adriano, falar isso, falar não sei o que, não sei o que dizer, daqui a pouco o Adriano vai dar uma entrevista pro cara, ele é completamente desligado desse tipo de coisa, sabe? É um cara que tem um coração, a última vez que a gente se encontrou aqui foi na casa do Andrezinho, que jogava, jogava no Flamengo, que depois foi pro Inter, né? A gente encontrou na casa do Andrezinho, e aí estava a mãe do Andrezinho, aí chegou a mãe do Adriano, a avó do Adriano, aí a gente fez um pagodão, e aí lembrando das histórias, né? Que a avó do Adriano levava empadão pro treino, e aquela coisa toda. Cara, assim, foi um momento, assim, uma tarde, que foi um negócio, assim, absurdo, fantástico, assim, e aquilo ali é a essência do Adriano, cara, é a vida do cara. Vamos fazer o intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta com o nosso querido Dudu Nobre, aqui no programa, pra falar de, ó, ó, eu quero falar sobre isso aí, eu quero falar sobre isso aí quando você voltar, era hoje. Foda o break. Em Bola! Segundo lugar, Em Bola! Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, 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 Costa Azul, vem que tem! Opeta em todos os setores, você não perde a viagem! Vem, 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 Costa Azul, vem que tem! Variedade, economia, sai do vai e vem! Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem! O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar! Vem pra cá e aproveite! Vem, 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 Costa Azul, supermercados, é bom ter você aqui! Popbola! Informação em segundo lugar! Popbola! Muito bem, no oferecimento de Costa Azul, supermercados, é bom ter você aqui, hoje recebendo aqui no Popbola, nosso querido Dudu Nobre, aqui pro Dudu. Parceiro! Ah, e Dudu, foi bom você mostrar esse cavaco aí. Dudu, a parada é o seguinte, eu tô querendo fazer o seu curso online de cavaquinho, de aula, de cavaco, tô querendo fazer mesmo de coração, só não tenho cavaco. Aí, o Araújo tá me vendendo esse cavaco, eu queria que você 600 reais em três vezes. Avaliasse, avaliasse. É, avaliasse. olha, eu farei uma proposta de 500, em duas de Dudu, 150. Mas é, dá pra pagar com o auxílio lá da caixa. Pô, então... Mas é um cavaquinho especial. Praça tudo empenado, Hugo. Não, mas é um cavaquinho especial, tem três cordas, pô. Esse cavaco, dá pra fazer o teu curso com esse cavaco aí, Dudu? Dá pra fazer, meu pai, dá pra fazer o curso, o curso, graças a Deus, você salvou. O curso, graças a Deus, assim, virou um grande sucesso, né, no mercado de curso online, né, www.cavaquinhocomdudonobre.com.br Espera aí, Dudu, que eu vou anotar aqui. Vou anotar aqui, porque eu quero que não tenha verdade. www.cavaquinhocomdudonobre.com.br Aí sim. E a parada é a seguinte, a gente fez o curso pro cara que já... toca, poder se... Ah, então esquece, Araújo. Não, não, esquece. Pô, pra mim é boa, hein? Pera aí. A única coisa que o cara tem que saber no curso é o seguinte, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se o cara sabe isso, entendeu? Já vai entender. Você é nota musical, tá, Araújo? Você é nota musical. Exato. Se o cara sabe as notas musicals, porque é pro cara que veio do zero e pro cara que já conhece alguma coisa de instrumento. Pois é. Ele fez uma metodologia que permite isso. Maneiro. Eu quero fazer esse curso, mas aí falta eu me comprar o cavaquinho, mas esse picareta me ofereceu esse cavaco. Esse cavaco dele é meio imundo, hein, Dudu? Tá caro, cara. Tá caro. É meio imundo. Dudu, a última vez que eu estive na casa do Araújo, esse cavaco que tava pendurado na parede era a gaiola de um periquito. Morava aí dentro, ele saía pra beber água no braço do cavaquinho na cara de periquito. Eu lembro. nada que um óleo de peroba não resume. Boa. na cara do Araújo, né? O óleo no peroba é na cara do Araújo, né? Cara de pau. Cara de pau, cara. Você sabe que eu já tentei, é sério isso mesmo, aprender algumas vezes cavaquinho, né, cara? Mas é muita dificuldade pra mim, né? E outra, as pessoas no meu entorno aqui, minha esposa, na época minha mãe que era viva, ficava revoltada com o barulho porque o cavaquinho mal tocado, Dudu, fala a verdade. É verdade. É brabo, né? O que acontece é o seguinte, né? Eu estudei alguns cursos de cavaquinho, né? E tem coisa que o pessoal não coloca porque já é tão da essência, né? A maior dificuldade que tem pro cavaquinista pro cara que tá começando é justamente a questão da palhetada, né? E a palhetada é toda em cima da batida do tamborim. Isso. Aí você faz o acorde aqui, a mão esquerda, por exemplo, sobre o destro, né? A mão esquerda eu faço o acorde. é fazer a abafada na mão esquerda, vir abafando as cordas. Bota, Dudu! Caca, 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 caca. Aí o som fica mais agradável. Agora, primeira aula é grátis, hein? Primeira aula é grátis. o violão não é tanta tensão. Aí o dedo não dói tanto como dói no cavaquinho. O cavaquinho, realmente, o dedo dói bastante. É verdade. Eu toco guitarra, Dudu, e é isso mesmo que você falou. Até que a batida é mais fácil, né? Pelo fato de tocar a guitarra, é fácil de adaptar. Agora, o dedo dói ali, porra, corta pra caramba mais do que a guitarra mesmo. É verdade. Deixa eu aproveitar emendar uma pergunta pro Dudu sobre a live que ele fez, que é o seguinte, eu não assisti a live, ainda não tive a oportunidade de assistir a live, tá? Essa correria toda, apesar de estar dentro de casa, tudo é diferente, né? É diferente uma live de um show, obviamente. Então, você falou essa coisa que às vezes tem que dar um espor no músico, que é normal, é igual um jogo de futebol, o cara tá ali, tu dá uma bronca, aquela coisa. Porra, pra ser assim, normal. Na live, é diferente, o ambiente é outro, que a gente tem visto aí uma galera tomando as cervejas, pessoal, teve a Ludmilla que caiu na piscina, tem uma parada assim, me descomprou amissada na parada. Olha, cara, a live, né, bicho, tem uma situação realmente diferente, cara. Que cachorra é isso aí, bicho? Ah, meu, 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 a cachorrinha aqui, rapaz. Ah, mulher. Autorista chegou aqui, ela tá aqui latindo pra todo mundo aqui. Aí, o que que acontece? A live, a live tem uma parada muito diferente, cara, porque tipo, a gente acaba de tocar, e aí você faz uma execução daquelas maravilhosas, assim, o início da live, pra mim, foi uma coisa meio engraçada, porque quando parava, né, você fica esperando até... Ah, não tinha. Aí, eu falei, caramba, bicho, esse negócio vai ser engraçado. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei a cantar uma atrás da outra, e aí, eu peguei, né, coloquei, assim, as paradas era só pra botar a rapaziada aqui. Eu falei, eu não vou entrar ao vivo, porque depende muito da internet das pessoas. Aí, cara, eu vou fazer umas paradas aqui, e vou pegar vídeo do pessoal, o pessoal mandou vídeo pra mim, né, pedindo música, aquela coisa toda. Aí, teve vídeo do Zico, teve vídeo de um monte de gente, né, e aí, pô, o que que acontece, cara? Pô, eu fiquei quatro horas cantando, bicho. Direto. Quatro horas direto, aqui, eu só parava pra ver o vídeo, beber uma água e timba. Cara, quando chegou... Live raiz. Live raiz total. Quando chegou com três horas, três horas e meia, assim, com três horas, três horas e quinze, eu olhei pros caras, o pessoal da banda, que tava o pessoal da banda isolado e a banda reduzida, né? Quando eu olhei pros caras, bicho, os caras tavam, tavam, tava todo mundo moído, cara. Todo mundo... Todo mundo moído, né? Vou te cobrar insalubridade. Aí, eu olhei assim, aí, detalhe, que é o seguinte, né, o nosso show, o nosso show, ele é um show que, pô, começa pressão, depois eu dou uma acalmada, depois eu vou ali, uma meia pressão, depois eu jogo partidão pra frente e depois eu vou pro samba enredo. Ei, pô! No samba enredo, eu olhava assim pro Corvo, que é um dos meus percunistas mais antigos, eu olhava assim, falava assim, Corvo, ó, pandeiro de samba enredo. cara, quando eu fui ver, o corpo tava aqui. Todo doente, já, né? Já mandava, vai crioulo, vai crioulo, ali, vamos lá! Daqui a pouco, daqui a pouco, a gente ficava sacaneando, falando, agora só tá vindo o dedão, só tá vindo o dedão. É, é, o cara, eu acho muito doido. Você falou de samba enredo aí, queria falar com você, porque eu, eu tive uma entrevista sua, não sei se foi com o Rica, ele perguntou qual é a sua principal música, a música mais importante na sua carreira, e você siga o samba enredo, a tua volta pra mocidade em 2014. O que que você falasse, cara? Eu componho o samba enredo, você sabe disso, toda live ele fala isso. Toda live. Tá tentando acertar um. Todo mundo já sabe, já, meu Deus. É porque eu acho, o Dudu deve achar também, eu achei bacana ele fazer essa citação na entrevista com o Rica, a desvalorização total do gênero samba enredo, como assim que eu acho também que existe a desvalorização total do samba perante a nossa sociedade. O que que você acha, Dudu? Cara, o que eu acho é o seguinte, o samba enredo, eu, eu, praticamente, eu comecei nas escolas de samba, né, mirins, paralelo, eu, o que que acontece, o gênero samba é um gênero que ele é tão grande que é aquela pergunta que o Jô Soares fez pro Zeca Pagodinho, qual é a diferença de samba e pagode? É diferente, mas é igual, é a mesma coisa. Porque o que que acontece é o seguinte, no final das contas, tudo é samba, né, só que o gênero é tão grande que ele tem diversos subgêneros que você tem o samba e você tem o samba de partido alto, você tem o samba de roda, você tem o samba enredo, você tem o samba romântico que é o pagode, você tem o samba da Bahia que é o samba de roda que é hoje, acabou virando o pagode baiano, que acabou virando meio que o funk da Bahia, né, os artistas da periferia da Bahia, é, você tem o samba rock que é onde milita o Raça Negra, onde tem Jorge Benjó, você tem Balanço, você tem diversos tipos de samba. Então, o que que acontece? todo o Brasil, a gente acaba sempre vivendo uma ditadura da música, uma vez o Faustão falou isso e é uma realidade, você acaba vivendo sempre aquela coisa de ter um gênero que está estourado, esse gênero é o sucesso, é o gênero que tem o poder econômico na mão e que, poxa, acaba ditando as regras naquele determinado momento. Eu acho que o momento agora é o momento que o sertanejo está muito forte, que o sertanejo sabe se os artistas do sertanejo têm uma coisa que é muito importante, o sertanejo tem empresários, o empresário do sertanejo é um cara que é preparado para empresariar um artista, diferente, por exemplo, do empresário da maioria dos artistas de samba, porque os empresários do samba e do pagode, em sua maioria, quando não são empresários que vêm da MPB e migra para trabalhar com artista de samba, são empresários que, quando você vai ver os caras que são ligados ao samba, o cara é empresário porque ele é amigo de não sei quem, ou então porque o cara sabe desenrolar legal, mas se você, por exemplo, pegar um artista americano, a Beyoncé, a Beyoncé pegar o telefone e ligar para os empresários de samba para falar que quer fazer uma coisa com o sambista, nenhum empresário sabe nem falar inglês. Entendeu? Quer dizer, é verdade. Infelizmente, o mundo empresarial no samba é muito despreparado, então eu acho que isso acaba causando muito esse problema da questão do reconhecimento do samba como um grande gênero. As pessoas falam, ah, o samba é desunido, não tem desunião, é desorganizado, não é desunido. Se eu pegar o Sione, o Zeca, todo mundo liga, vem aqui em casa para a gente comer uma feijoada, vem aqui em casa para a gente fazer um samba, todo mundo vai se encontrar, a gente se dá. É diferente, por exemplo, das brilhas que tem dentro do funk, das brilhas que tem dentro do sertanejo. A gente pode ter algumas rusgas entre nós, mas são coisas muito leves. Então, quer dizer, não é desunião do gênero, é desorganização. Agora, na questão que você fala do samba-enredo, o samba-enredo passa por uma situação que é a seguinte, o samba-enredo, ele depende de enredo. E aí, tipo assim, você pegar e fazer grandes sambas com enredos complicados é muito difícil. Aí, praticamente, você tem que tirar leite de pedra. Por exemplo, chega... Jogurte. É, chega lá, iogurte, chega... Se o cara tiver uma empresa de água e o cara se propor a pagar 4, 5 milhões para a escola de samba do grupo especial, ano que vem vai ter escola de samba falando, meu copo d'água está aqui, a água mineral é para a vida inteira. Vai ter escola de samba falando de água mineral, isso é fato, cara. Então, o que acontece? É difícil. É difícil. A gente tem que pegar e tem que, pô, e aí, quando você vai ver uma história dessa, acaba que vai tocar no carnaval, coisa e tal, mas não vai tocar o coração da pessoa daqui a 5 anos o cara está em casa, aí o cara vai pôr o samba do copo d'água. O cara não vai lembrar. Nem lembra, né? A realidade é assim, ainda tem outras questões relacionadas a essa questão do sucesso do gênero samba-enredo. É uma execução, né? Não tem mais execução. Mudou tudo. A realidade é a seguinte, o mundo fonográfico, ele mudou completamente. Entendeu? Então, o que ocorre? A escola de samba, o meio da escola de samba, a arrecadação que ela tem, a Liesa, a Liga de São Paulo, a arrecadação que eles têm com a execução de samba-enredo é pífia. Então, o que acontece? Eles focam em outras coisas. Então, o foco de quem dirige o carnaval, quem dirige as escolas de samba, não é botar música para tocar na rádio, não é botar música para ser executada, não tem mais onde vender CD. Entendeu? É verdade. Aí a gente fala, por exemplo, de organizações, de tirando, a Liga de São Paulo ainda tem até um trabalho de internet que faz feito de rede social. Mas, por exemplo, a Liesa do Rio de Janeiro acho que nem tem perfil no Instagram. Não tem perfil em nada. A Liesa não participa de nada. Muito mal agora ter um canal no YouTube. Então, quer dizer, não é o foco dessas empresas. E aí, isso acaba complicando muito essa história toda. Acho que fica muito difícil do samba-enredo. E fora também as questões de que o samba-enredo já começa numa disputa. E aí, cara, é muito complexo. É muito complexo. Às vezes, a gente que faz samba-enredo, eu que faço samba-enredo em larga escala, eu posso falar pra vocês que a gente perde muito mais do que ganha. Praticamente, pra você ganhar três, quatro, cinco sambas no ano, você tem que fazer trinta. É uma coisa... Hoje, pra mim, eu gosto muito de fazer samba-enredo, gosto muito de disputar, gosto muito de tudo isso, mas eu acho que, de uma maneira geral, tem que se mudar muita coisa no samba-enredo, principalmente o formato da disputa de samba-enredo, porque é um formato que você chega ali no final do ano, no final das contas, quando você vai bater contas, você gastou no mínimo no mínimo 60, 80 mil reais. E também parte de uma coisa que é o seguinte, muitas aulas de compositores onde tem essa disputa aberta, essas aulas de compositores na hora da nota, a nota não vem. E aí a escola, ela é cobrada, a escola é penalizada por causa disso. Por isso que muitas escolas partem pra fazer encomenda de samba-enredo. Até a disputa da Mangueira esse ano, né, Dudu? Mudou o formato também. Acho que a disputa da Mangueira foi bem interessante o formato da disputa. Só acho que, tipo assim, tinha que abrir um pouquinho o leque pros intérpretes. Acho que tinha que abrir o leque pra você poder, porque quando você tem uma obra que é interpretada por um dos grandes intérpretes, pelos grandes intérpretes do Carnaval, cara, os caras dão uma outra vida pra obra. Se você botar o Vanderpils pra cantar, o Tinga pra cantar, se você botar o Ito Melodia... Mas aí, Dudu, você acha que a partida aí não torna a disputa desigual? Porque tem uma parceria que tem dinheiro pra contratar um Tinga, o Ito Melodia, um Neguinho da Beija-Flor e tem um cara que tem um samba bom e ele mesmo vai ter que defender na quadra e não consegue porque não tem dinheiro. Cara, o que que acontece? Vou ser bem sério com você, tá? Quem, quem, hoje, nos últimos... Eu tô... Voltei pro Samba Enredo em 2014, tá? Nós estamos em 2020. Acompanho o Samba Enredo desde 2000. Olha, tem um grupo de mais ou menos aí uns 10 autores. Eu posso te falar que eles ganharam pelo menos aí... 80%. 90% dos sambas. Porque muito dos sambas, né? o grupo, o nosso grupo ganha e ninguém sabe que esse samba é da rapaziada. Entendeu? E aí acaba que, tipo assim, eu posso te falar de coração que até os grandes compositor, quando alguém se destaca, quando alguém se destaca como compositor, ele acaba entrando no grupo. Ele acaba entrando no grupo. Então, pra quem tem qualidade, certo? Em todas as aulas de compositores, pra quem tem qualidade, se destacou, ele vai ter alguém pra financiar o samba dele. Agora, quem não tem qualidade e não se destacou, aí não vai ter ninguém pra financiar o samba. Isso aí é fato, entendeu? E o que que acontece? Em cada escola, não existe só um grupo financeiro que banca o samba, existem diversos grupos. Eu acho que o que tem que acabar, do meu ponto de vista, tem que acabar. Essa disputa louca, de tipo assim, você tem que levar cinco, seis, sete, dez ônibus de torcida pra dentro do samba. Durante três meses? Durante três meses, isso aí tem que acabar. A gente vai pro comercial, né, Araújo? Mas só pra dar uma... Você falou aí de negócio de torcida, eu conheço compositores que chamam a gente, levam a gente pra torcer pro samba dele, chega lá, o desgraçado não paga nenhuma água mineral. muito menos no estacionamento. Promete! É um tremendo compositor, mão de vaca, e a gente ainda é obrigado, Dudu, a soprar a bola de gás lá, a ficar assoprando a bola de gás. Não, mas só isso, cara, se ele não desce a cerveja, tudo bem, mas o pior é que a gente tem que pagar dele. É! Que é o pior! Que é o pior! Vamos pra... Eu pago sempre, eu pago sempre por ter vindo pra galera. Paga porra de ouro. Paga sim. Deixa eu só fechar. Daqui a pouco tem mais. em bola! Segundo lugar. Em bola! Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, 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 Costa Azul, vem que tem! Opeto em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, 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 Costa Azul, vem que tem! Variedade, economia, sai do vai e vem! Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem! O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite! Vem, 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 Costa Azul, supermercado, eu vou ter você aqui! Pop e Bola! Informação em segundo lugar. Pop e Bola! Tamo de volta com o Pop e Bola aqui na TV Max, no YouTube do Pop e Bola. Deixe seu like, hora do like aí. Ô Lopes, eu vou levantar essa bola aqui pra você que pouca gente, não sei se todo mundo sabe, o Dudu é parente do seu Jorge, do seu Jorge uma vez, tomou cerveja com a gente e não pagou. Até hoje. Você mandou cobrar do Dudu, não foi isso? Não mandou cobrar do Dudu, Lopes? Eu nunca mais me esqueço em 2003, 2002, 2003, ele chegou lá no programa e tal, aí a gente sempre descia pra tomar uma cerveja e ele bebe bem, não sei como é que tá agora, né? A rádio ainda era ali, a rádio ainda era na JTB, no prédio do Jornal do Brasil, ali na Avenida Brasil, 500. aí beleza, vai tomar quase uma caixa e meia, duas caixas de cerveja, aí então vambora, beleza, valeu galera, aquele bom vozeirão, né? Valeu galera, valeu galera, valeu aí, eu vou ali só um minutinho embaixo, sal fora Dudu, deu o perdido e não fomos nessa, mas tá tranquilo, foi um ótimo papo, mas é parede, é parede Dudu. Meu primo, ele não tá bebendo mais não, cara. Tá não, né? Outro dia, outro dia a gente foi fazer um evento lá em Ipanema, né? Ipanema, não é bom? Aí foi um evento, era o lançamento lá do Camarote N1, né? Que eu canto já há quatro anos, ele foi cantar o primeiro ano lá, né? Aí ele chegou no evento, e aí, né, papadinho, agora eu bebo pra caramba, eu não bebia, aí eu tô lá bebendo, e aí, papadinho, pô, não bebo mais não, eu falei, ah, brincadeira, mas... Aí não dá. Aí eu lá. Dudu, pô, fala bebida, Lopes, e o Zeca? E o Zeca Pagodino, bom dia, acho que bom dia, Rio, sei lá, com copinho de cerveja, e viralizou aí também, oito horas da manhã. Vai ter a live dele também, vai ter a live dele aí, eu acho. O clima, o clima sempre foi esse, meu pai. Oito horas da manhã. Agora, Dudu, o clima sempre foi esse. Dudu, você que sempre foi um homem das ruas, Filho da Noite Estrelada, como é que tá, compadre, nessa quarentena, agora tem que ficar em casa, não tem caô, não tem jeito. E aquela agonia de, porra, não poder ir pra night tocar seu cavaco, cantar suas canções, tá sinistro, né, cara? É, minha compadre, eu vou te falar legal, meu compadre, é complicado, né, meu compadre? Tem hora que até a patroa, as crianças olham pra minha cara e falam assim, o que que você tá fazendo aqui, cara? Não tava acostumado, né? Pô, tá muito complicado, meu velho, na moral, tipo assim, a gente fica aqui no esquema aqui, coisa e tal, mas tem hora que todo mundo, eles olham pra mim assim, aí falam, o que que você tá fazendo aqui, cara? E detalhe o seguinte, eu tô trabalhando, mas agora, né, porque, por exemplo, é muito trabalho, né, é muito trabalho de, tipo, o pessoal chega, pede pra gente pra gravar, música, criar música, fazer vídeo, fazer um monte de coisa, quer dizer, é o dia todo, praticamente aqui eu tô falando com vocês, já vou embarcar numa live, depois tem outra live, e já tô vendo mensagem que tá vindo aqui no celular, de gente pedindo mais live, cara, tipo assim, e aí, por exemplo, essa coisa de live, irmão, isso é a coisa mais complexa de você fazer, por exemplo, você tem que ter uma internet, né, de altíssima velocidade, e aí se você não tiver internet boa, a live fica ruim, e aí a conexão é ruim, aí, por exemplo, você vai fazer uma live aqui, tem que isolar o barulho, não, tem que isolar o barulho, aí, por exemplo, eu fiz uma live aqui, aqui em casa no domingo, né, cara, aí, pô, montamos do lado de fora, o palco lá no jardim, coisa e tal, como palcão, fizemos o palco, fizemos botar um painel de LED, tudo maneiras, cara, daqui a pouco, começou a chover, isso, joga tudo pra dentro de casa, aí tem que tirar tudo de casa, aí, bicho, tipo assim, hoje, aí eu tenho que ajudar a minha patroa, porque também não pode ficar vendo o quadro de funcionário que tinha aqui em casa, aí, tipo, eu tô vendo o quanto o meu quintal é grande, nem sabia, eu tenho que barrer o quintal, e aí, tem coisas, por exemplo, é muita doideira, sabe, aí, por exemplo, eu fiz a live, né, no domingo, né, cara, é, a gente tá vivendo uma outra questão, um outro momento, da realidade, de tudo, monta a realidade, na verdade, quando você vai na rua, eu gosto de fazer compra, gosto de fazer compra, muito tempo que a gente não tinha dinheiro pra fazer compra, hoje que a gente tem dinheiro pra fazer compra, porque eu gosto do meu mercado, assim, o mercado eu vou direto, eu conheço todo mundo no mercado, já, aí chega lá, as atendentes, aí, tipo, eu vou de máscara, o pessoal do Costa Azul conhece ele direto, fala com o Dudu, é, eu, 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 eu não fui no Costa Azul ainda, mas se tiver uma brechinha, sabe o que que tá perdendo, é bom, alô, alô, não esqueça da minha bicicleta, costa azul, tá me vendo, alô, alô, Costa Azul, precisamos conversar, que em junho vai ter outra live do Dudu Noé, aí, tá vendo, um mega sucesso, é bacana a gente fazer, mas cuidado do Costa Azul, que ele costuma, se tem que perguntar se pode postar ou não, porque se esse negócio, ele vai querer três meses de compra, porque é o seguinte, quando posta, vira ali, é, é, isso é verdade, vai postar as ofertas da semana seguinte, porra Dudu, semana que vem, esse bacalhau, semana que vem, uma coisa, e tem uma coisa, e você ainda pode encontrar o Dudu dentro do mercado, não é a feita, é essa gravante, é alto, é alto, aí, tipo assim, a gente vai pra rua, cara, as pessoas, tá todo mundo se olhando assim, meio que assustado, né, cara, todo mundo se olhando assustado, aí, quando a gente chega na rua, assim, pô, esse óculos aqui, é uma coisa que é marcante, né, eu chego no mercado mesmo de máscara, todo mundo sabe que sou ocupado, e a porra do cabelo, aí a gente vê as pessoas, as pessoas ficam mais leves, as pessoas ficam mais leves, aí o pessoal vem, pô, Dudu, não abre aí, meu pai, essa quarentena, aí nego vem querer apertar a mão, dou o cotovelo, sabe, meu pai, é um momento diferente, cara. Dudu, você vai ao supermercado, você falou aí, que vai direto ao mercado, então você sabe, o maior terror do mercado, hoje em dia, qual é, né, é o corredor do mercado, quando você entra naquele corredorzinho do mercado, e vem um sujeito de lá, dá o maior drama, né, puta, e agora? Eu vou encontrar esse desgraçado, eu vou... Dar um detalhe, é o seguinte, meu pai, abrir o mercado aqui do lado da minha casa, né, aqui na Via As Américas aqui, meu irmão, eu tô passando de bobeira, aí eu vou pro mercado, agora eu vou pro mercado, tô de bobeira mesmo, vou lá amarradão, vou lá amarradão, aí, pô, teve um dia lá, que chegou o álcool em gel, né, mano, tava aquele quebra-pau de álcool em gel, bicho, não tinha lugar nenhum, sim, sim, compadre, quando chegou o álcool em gel, meu amigo, aí foi todo mundo pra aquele corredor, eu falei, calma, mandei a mão, calma, rapaziada, tem pra todo mundo, gente, calma, gente, aí sempre vem o coroa, os coroa sempre falam, Dudu, tem que fazer o pagode do álcool em gel, você quer? É bem bacana, mas é muito doido isso, né, meu pai, é muito doido, porque também a gente vive hoje um momento, né, que as coisas acontecem numa velocidade, tão grande, né, eu tô produzindo uma música que a gente vai lançar no domingo, né, num programa nacional, a gente vai lançar a música de uma nova campanha da Cufa, né, a Central Única das Favelas, que tem representantes no Brasil inteiro, a gente compôs a música, né, cara, aí eu paro pra observar, né, que não tem um mês, né, que eu lancei uma outra música também pra Cufa, não tem duas semanas que eu lancei um samba-enredo, falando desse momento que a gente tá vivendo, onde eu tive o prazer de ter grandes cantores do Carnaval do Rio de São Paulo participando dessa gravação, né, quer dizer, a coisa hoje é a velocidade que o mundo digital, ele pede que você faça as coisas, a velocidade é uma coisa muito doida, foi muito doida, pode crer, pode crer. Por exemplo, esse nosso bate-papo aqui, é um bate-papo que, na verdade, vocês falaram comigo há duas semanas atrás, eu só tive tempo pra fazer hoje, é muito doido tudo isso, né, o quanto essa facilidade de comunicação, por um lado é muito bacana, mas por outro lado é uma cobrança muito grande, né. Você já fez três situações em relação à pandemia, né, duas, tá fazendo a terceira agora. É, porra, e a gente falou isso aqui essa semana, não me lembro qual foi o convidado, mas a gente falou, cara, era inimaginável, acho que foi o Hélio, inimaginável que fosse durar tanto tempo, né, quando começou essa parada, a gente imaginava o quê? vamos ficar aí uns 20 dias, no máximo um mês, daqui a pouco tá todo mundo liberado já pra ir pra rua normal, gente. Irmão, a gente tá indo pra dois, vamos indo pra dois meses, eu acredito no mínimo, em três a quatro meses, e você mais sincero com você, né, a gente que acaba participando, vendo essa questão, por ser integrante da curva, aquela coisa toda, a gente acaba tendo acesso a dados que realmente, vou te falar, a coisa tá começando, hoje a gente tem entre 400 a 500 mortos por dia, podendo chegar... Ontem foram 600. Já bateu 600. 600 mortos por dia, podendo chegar no ápice a 1.500 mortos por dia, quer dizer, é complicado, eu só vejo possibilidade do chamado, do meio artístico voltar, os shows voltarem, os shows grandes, show grande, eu acho que só lá pra dezembro, ou janeiro, se voltar esse ano. no teu meio também, com os músicos, como é que os músicos vão sobreviver nesse período aí, o músico toca, o cara que toca em barzinho, o cara que toca, faz pequenos shows, esse tipo de profissional, ele vai voltar, vai voltar um pouco antes, porque eu acho que quando liberar o futebol, vai começar a liberar outras coisas, entendeu, lógico que tendo um público reduzido, eu acho que casas médias e pequenas, médio porte, pequeno porte, vão voltar gradativamente, mas os grandes eventos, acho que eventos pra mais de mil pessoas, mil e quinhentas pessoas, esses eventos, isso vai demorar. Até porque eu receio do próprio público, não adianta você abrir a casa, e o cara falar, pô, eu não vou, tipo Maracanã, não, conheço gente que não vai tão cedo no Maracanã. Não vai mesmo, é verdade. Dudu, você falou aí que porra que você tá, aí tava, ia fazer a live, botou tudo lá no jardim, aí vai chover, volta com tudo e tal, e a dona patroa, cara, a dona patroa pega no pé, tipo assim, já vai começar essa bagunça de novo, já vai trazer isso aí, tem essa direção musical aí ou não? Não, aqui é super tranquilo, a Priscila, as crianças, todo mundo entende que é o meu trabalho, até quando eu vou dormir tarde, né, os meus filhos não deixam ninguém me acordar, ninguém acorda papai, papai tá trabalhando, fazendo música, agora mesmo, eu tô aqui na sala, eu já cheguei, já falei pra pequena, a pequena tava vendo televisão aqui, falei, ó, papai vai trabalhar agora aqui, vai dar entrevista pros amigos aí, ela já pegou o telefonezinho dela, já subiu lá, com quatro anos, já, todo mundo aqui, já vem nesse ritmo, porque, no final das contas, né, a gente é, a gente é artista, né, cara, e artista é artista, é artista 24 horas, então, não adianta, a gente já acorda artista, logicamente que, tem outros artistas que não pensam assim, tem família de artistas também, que não pensam assim, mas graças a Deus aqui em casa, o ritmo é outro. Porque, eu não sei se com o Lopes acontece isso, acho que não, porque sua mulher gosta, né, de futebol, porque às vezes a nossa mulher fala, pô, você tá vendo futebol de novo, eu falo, minha filha, mas eu trabalho com essa minha, pô, eu tenho que ver, pô, você trabalha, ah, tá, você vai comentar sobre esse jogo, eu falei, não sei, pode ser que eu tenha que comentar, pô, mas eu tenho que ver o jogo, cacete. Não, tá na resenha, tá na resenha, o pessoal fala, fulano de tal que jogou não sei aonde, pois é, tá ligado. E outra, de mais a mais, o Dudu faz a parte dele, né, pô, varre o quintal, deve lavar uma louça, corta grama, faz compra, vento que venta lá, venta cá, faz compra. Olha só, eu quando vou fazer compra, mas eu escolho, as verduras, legumes, aquela coisa toda. Você gosta de verdura, Dudu? Não, verdura não, verdura, legumes. Eu já fui pro legumes já, pra evitar problema. As frutas e legumes, quando eu cheguei ontem aqui, minha mulher falou assim, cara, você escolhe o que tem de melhor no mercado, eu já dou aquilo, né, moleque? Ah, Ah, doido. A gente dá uma fortalecida na camisa pessoal aqui, graças a Deus, sempre fortalece bastante. Só pra você citar aí, a gente que gosta de samba e enredo, rapidamente, os cinco maiores sambas que você acha na avenida. Original essa pergunta, hein? Ah, eu tenho curiosidade de saber. Você fala, você fala do sambódromo moderno, você fala de uma maneira geral? Não, não, samba e enredo, geral. Enredo, dos que eu vi passar na Marquês de Sapucaí, os grandes sambas, os sambas que mais funcionaram na Sapucaí, eu vi Bompatí, como Procurundu, que foi maravilhoso, né, o da Mangueira, tem, sim, a cara, a Jeta, é bonito. Um desfile também, fantástico, né, teve o, o, mocidade, Doces Bárbaros, da Mangueira, é, o Doces Bárbaros, o da Mocidade teve o Mocidade. Aí é o 86, Caíme. É, o 86 foi Caíme. É, o Vira Virou da Mocidade também foi fantástico na avenida. É, o, o samba, o Liberdade, Liberdade é Abrazar Sobre Nós, da Ipia Atriz também, foi fantástico, né, e vindo um pouquinho, o Explode Coração, né, que é o Pequê Vitor No Norte também foi fantástico. Isso, isso, o Carnaval antes ali do ano 2000. Depois de 2000 pra cá, né, pô, a gente teve aquele samba da Vila, que falava do, do, do Carral, do Campeonato, né, festa, festa na Arraial foi fantástico. Acho que o Malando Batuqueiro também, foi um samba que, poxa, foi muito bacana, um salgueiro, né, o, o Segredo da Tijuca, eu acho que teve uma mudança no comportamento da escola de samba, porque aquela apresentação da comissão de frente da Unil da Tijuca, foi assim, impactante demais. O xerazade da mocidade também que teve, a mocidade também fez um grande desfile lá, que tinha até aquele, aquele, que ficava com o Aladim, que voava na comissão de frente. Mangueira campeã agora, Mangueira campeã, Mangueira campeã, até que era um samba, que é um samba diferente, né, mas foi um samba legal, os sambas da Portela também, são sambas que tem, é, um lance meio marcante, um diferencial, nos tempos pra cá, né, eu acho que tem muitos sambas, assim, bacanas, né, que a gente olha assim. Pô, não tem nenhum teu, Dudu? Não tem nenhum teu sustituto? Cara, tem, tem um negócio no meio ali, mas tem. Mas, dos que a gente assinou, né, eu acho que, o, o enredo da Tijuca 2016, salve a mãe da natureza, a luz da riqueza, foi boi bacana, quando eu fui campeão com a Viradouro, com o orgulho de ser Niterói, quando a gente foi campeão do acesso, também foi um desfile, que o samba é um diferencial, acho que o samba é um samba, também, que eu ganhei na Mocidade 2014, que a Mocidade estava cotada por rebaixamento, e a gente ganhou o samba, e fez toda uma campanha, pra trazer de voltas independentes, também foi um momento muito agradável, também foi um grande samba, também, que passou pela Avenida, e tem dado sorte. E se você pudesse, é, ter escrito um samba, samba ou samba herredo, qual seria esse samba? Pô, queria ter escrito esse samba aí. Cara, eu já falei até pro André Diniz, que é meu parceiro, festa no Arraiá, é um samba aqui, mas eu vou te ser bem sincero, cara, talvez, os dois sambas, que eu, os dois sambas mais bacanas, que eu, que eu escrevi, foram dois sambas, que eu acabei perdendo na disputa, né? Isso é, pra gente que é compositor, é um negócio que dói bastante, mas teve um samba, que eu perdi, o Araújo sabe bem, eu perdi um samba na Vila Isabel, e um na Tijuca, e também teve um samba, o samba da Unida de Padre Miguel, que a gente perdeu, a gente perdeu por um grande samba, que também foi estandar de ouro, né? Mas, são três sambas, assim, que eu perdi em disputa de samba enredo, que até hoje, é aquela coisa que dá uma dozinha no coração, de não ter tido a possibilidade, porque na verdade, o samba enredo, pra gente, é como se fosse um filho, né? É verdade. É um filho que vai pra Avenida, né? E que, infelizmente, quando chega no sábado das campeãs, quando fecha o portão, aquilo dói na gente, que, pô, tipo assim, é como se fosse você pensar, pô, a história desse filho, praticamente, ela termina aqui. As pessoas vão lembrar dele? Vão lembrar dele. Mas o objetivo... Aí vai tomar outros homos, né? Outros caminhos. É uma coisa muito doida isso, sabe? Mas você faz outro filho depois. É, você tem que fazer filho todo ano, né? Mas, Dudu, obrigado pelo papo. Valeu, Dudu. Boa pra você. Valeu, Dudu. Mais sucesso pra você e para de divulgar a camisa do Flamengo antes da hora. Ninguém me avisou. O filho tem avisado. Só pode a partir do dia tal. A proposta não é minha. Pelo menos a camisa é bonita. O novo mundo chegou. Boa. Valeu, Dudu. Obrigado. Em bola, em segundo lugar. Copa e bola. 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 Obrigado.